Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Comunicado contra o ostracismo praticado pela seita Testemunhas de Jeová O que leva um pai a rejeitar o próprio filho? O que leva uma mãe a rejeitar e virar as costas para seus filhos? O que leva uma pessoa a virar as costas para um amigo, um parente, um membro próximo da família? Eu já vi pessoas roubarem a própria família para comprar drogas E mesmo assim, a família não desistir delas Foram atrás de seus filhos, que estavam perdidos em locais perigosos como as Cracolândias E com muita luta, conseguiram os resgatar Porém, eu também ouvi meu próprio pai dizer Que preferia ter um filho drogado, ladrão ou criminoso Do que um filho que abandonasse a sua religião Respondendo aquelas três perguntas iniciais Uma seita tem essa capacidade de fazer com que um pai, uma mãe, irmãos, parentes e amigos Virem as costas para aquele que um dia lá esteve e decidiu sair Essa seita tem nome Testemunhas de Jeová Imagine você como filho E estou contando o meu caso Um dia ouvir dos seus pais Que não te consideram mais como filho A menos, claro Que você retorne a ter a fé em algo que sabe Que é uma mentira, uma ilusão Imagine você ser criado uma vida inteira com uma irmã apenas E ela ter um filho Seu sobrinho E ser negado a você até mesmo uma foto desse sobrinho O que dirá conhecê-lo E por aí já se vão mais de sete, quase oito anos Imagine você Nunca mais poder ver e conversar com aquela família que te recebeu E criou nesse mundo Com amor só porque você não optou mais em ter sua fé Do mesmo tipo de doutrinas religiosas que eles E saber que isso ocorre por ordem dos líderes dessa seita Pouco mais que meia dúzia de velhos impiedosos Que vivem das benesses e das ofertas desses mesmos fiéis Ovelhas descerebradas Que os obriga a se afastar de todo aquele que de lá não quer mais fazer parte Julgando-os como hereges Como no tempo da Inquisição da Idade Média Queimando em praça pública suas vidas sociais e familiares E os traumatizados pelo mal causado O que fazem? O que normalmente fazemos? Nos calamos Nos traumatizamos E nos escondemos Muitos vivem sós Em depressão Como se fosse A culpa Como se a nossa fosse a culpa Ou como eles mesmos dizem Como se do próprio mal Estivesse nos processos Porém As vozes estão se unindo E chegou a hora O fim dessa injustiça praticada por essa seita Precisa ser corrigida O mal que vocês praticam O trauma que vocês causam na mente Não só Dos que desse antro resolvem sair Mas também de um grande grupo que Daí ainda não conseguiram sair Precisa ser julgado e condenado Seitas e religiões desse mundo Estão chegando Está chegando o fim de suas existências A era da ignorância Das trevas Está chegando ao fim E vocês sabem disso O pouco tempo que lhes resta Será de gosto amargo em suas bocas O doce se tornará azedo Toda a energia retirada Dos que lhes obedecem Em razão de suas cegueiras Será o que lhes causará dor E seu próprio fim A luz A verdadeira luz Provinda do originador da vida E não de um Deus egoísta Exigente de adoração exclusiva Iluminará Todos os caminhos trevosos E vocês irão se esconder Debaixo da terra Vão querer se esconder E de lá serão removidos E lançados fora Desse mundo que se aproxima Ali é que se ouvirá O seu choro E o ranger De seus dentes Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros